o salve galera bora bora jogar mais um game hoje hoje estamos aqui com super mario bros 3 o joguinho de ness nintendinho e bora lá para a luta calma aí calma aí e agora vai agora vai eu to com a jogabilidade desse game que o perdida e lembrar aqui meu rapidinho essa criança agora eu ia falar que ia dar certo, mas vai não, eu vou ficar quieto, caramba, só vergonha, boa, oh sir, vergonhoso, meu Deus, caramba, não, vamos fazer direito safado aqui, pelo amor, tem labor, vamos aí, vamos aí de novo, ah, não pode mais, nossa, eu não lembrava disso, que não podia, caramba, eu lembrava que não podia, então bora, bora, olha que filho da mãe, boa, ah, não vai dar, caramba, eu não acredito, hum, ah, sai velho, acho que dá pra fazer esqueminha aqui, hein, ai, ai, deu bom, deu bom, hein, vai ficar apertando o botão, que dá ficar jogando o Super Mario World direto, caramba, não, 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 volta, 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 e aí bora 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 caralho acabou sai mariposa que isso velho é tipo é a arma é diferente se tu vai jogar com um outro modo jogo agora lá tudo 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 como é que ela tem que gostar chá ela vem esses bichos e aí diferente boa e aí bom nota 10 incrível incrível falar nesses louco aqui vocês bumerangue caramba acertou velho filho da mãe o cara acho que vai nascer tudo errado os card ali ó pego do mesmo filho de cagada fez uma vida ainda agora mais uma fazia que ele tá poxa eita caramba o que ele cai caramba muito rápido não ficar sem espaço popular o final da obra foi aqui na do campo de visão caramba oi vai 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 caguei boa musiquinha legal musiquinha faz parecer que tá tudo numa boa mas tá tudo boa bom que vai relembrando conforme vai passando ai caramba Tempo jogado, vai dando uma... Hum, quase eu me caguei ali. Taca ali! Valeu galera, curtinho o gameplay, é nóis!